Com 14 anos eu tive a minha segunda depressão. A minha primeira depressão foi quando eu tive 5 anos de idade. A gente não sabia, mas é quando é a separação dos pais. Quando os pais se separam, quem mais sofre é o filho. Quem mais sofre são os filhos. Quando eu tenho a separação dos pais, os filhos são o que mais sofrem. Foi nesse momento que eu disse, cara, que situação. E aí eu peguei, fiz 14 anos, passei pra essa fase e superei essa fase também, de 14 anos pra cá e minha próxima fase foi o momento mais difícil da minha vida. Certo. Agora, quando você tinha 14 anos, você entrou numa depressão também. Entrei. Mas essa depressão, você tinha consciência dela? Não tinha consciência dela. Quem dera, se eu tivesse. Se eu tivesse, seria bom demais. Mas você lembra mais ou menos o que você sentia nessa época? Eu sentia muito um aperto no coração, um abandono. Um abandono. Era aquele vazio, aquela coisa. Sabe quando tu vai pra escola e tu encrenca com algum coleguinha na sala de aula e tu não pode dizer assim mesmo, eu vou falar pro meu pai? Porque eu não tinha pai, pô. Eu não tinha pai, eu tinha que me virar, eu tinha que dar o meu jeito. E além de tudo, eu tinha que... E você, o povo, pegava muito o seu pé na escola? Nessa época? Não, não, não. Não pegava. Não pegava porque eu sempre fui o que mais me destaquei na escola em aspecto ser pra frente, né? Todo mundo queria sempre estar rodeado de mim. Sempre queria estar do meu lado. Você é um cara muito, de uma aura boa, né, cara? Um cara espontâneo. Você é um cara bem, né? Sempre. E aí acaba que isso atrai as pessoas pra poder ficar ali. Isso. Tipo assim, as pessoas querem estar do lado de quem é pra frente, de quem é. E aí, tem um bate-papo com meus colegas ali, todo mundo quer saber sua opinião, o que você acha disso, daquilo, né? É, todo mundo, cara. Sempre assim. Então essa fase também você pegou e superou nesse período desse vazio absurdo, né? Absurdo. Não foi fácil. Porque ser criado realmente sem pai, na minha fase, não foi fácil. Não foi fácil mesmo, sabe? Eu falo pras pessoas que elas conseguem julgar as pessoas muito fácil, mas te colocar no lugar do próximo, ninguém quer se colocar, não. Sabe? Eu falo pras pessoas pessoas que é muito fácil julgar, mas se colocar no lugar da pessoa, isso sim é difícil, meu parceiro. E não foi fácil pra mim. E como todas as fases da minha vida, como as fases das pessoas também não são fáceis, né? Mas eu falo pras pessoas que tudo na vida é treinável. Tudo na vida é treinável. Eu falo pras pessoas que não tem como elas serem fortes na teoria. E aí E aí E aí